A paz do Senhor Jesus seja contigo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus Cristo. Aqui quem fala é o seu irmão em Cristo, o pastor Ederson Vieira. Graças a Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui nesta madrugada concentrados na presença de Deus para mais uma batalha espiritual. Nesta madrugada de hoje eu quero clamar a Deus, pelo milagre urgente na sua vida. Eu vou buscar o milagre de Deus sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer esta oração de hoje baseada no Salmo 70. Olha o que diz este Salmo de Davi, este lindo Salmo. Louvado seja o nome do Senhor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem às costas cobertos de vergonha os que dizem ha-ha. Folguem alegres em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Eu quero, nessa madrugada de hoje, estar clamando a Deus, buscando o socorro de Deus, a ajuda de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Eu estou aqui concentrado na presença de Deus para que o milagre de Deus venha se manifestar sobre a sua vida, no nome de Jesus. Nós vamos orar por todas as causas. Nós vamos orar pela vida de todos aqueles que precisam e necessitam urgentemente de um milagre vindo da parte de Deus. Eu quero dizer para você que está enfrentando um momento difícil, um momento de adversidade. Eu quero te dizer, nesse momento, nessa oportunidade, levante a tua cabeça. Tenha bom ânimo, batalhe, se esforce, faça a sua parte, porque aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Então, somente se esforce, ore a Deus conosco, clame ao Senhor. Eu quero pedir para você colocar esta oração repetidas vezes na sua casa. Coloque várias vezes que você puder. Eu tenho certeza que vai ter resultado. Essa oração, ela tem um grande poder espiritual. Há uma unção de libertação, de cura poderosa nesta oração. você vai ouvir ela hoje, ouça ela amanhã, ouça o máximo de dias que você puder. Faça isso. Você vai ver que as coisas vão melhorar dentro da sua casa. Aonde chega a oração, chega o poder de Deus. Aonde chega a oração, chega o favor de Deus. Chega o milagre. Chega a presença, a unção e a virtude do Espírito Santo. Quero, nesse momento, convidar você para estar fechando os teus olhos. Vamos orar comigo, vamos clamar ao Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Filho. Glória a Deus, Espírito Santo. Ó Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo, meu Pai, que aqui estou de joelhos dobrados, dirigindo, ó Deus, a Ti, a minha fala em oração. Meu Deus, eu estou aqui concentrado na Tua presença nesta madrugada, em busca, ó Pai, de um milagre urgente, ó Deus, sobre a vida, meu Pai, de todos aqueles, meu Deus, que estão aflitos e desesperados. Meu Deus, segundo o Seu amor, meu Pai, e infinita misericórdia, ó Deus, ouve-me, ó Pai, atende-me, ó Deus, desde o alto dos céus, desde a Tua santa habitação, e uso, ó Pai, de misericórdia, e uso, ó Deus, de benevolência, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, a Tua palavra diz, ó Pai, clama a mim responder-te, anunciar-te, coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus, e meu Pai, eu estou aqui, meu Rei, nesta madrugada, meu Pai, em batalha espiritual, buscando, meu Deus, o Teu favor, meu Pai, sobre toda a humanidade da Terra. Eu estou aqui, meu Pai, buscando, ó Deus, a Sua misericórdia, porque, meu Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus clemente, é um Deus perdoador. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de infinitas misericórdias. Muitos, ó Pai, estão gritando desesperadamente, clamando pelo Teu socorro, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. É bem verdade, ó Pai, que há milhares, ó Deus, que já não têm mais palavras para expressar diante de Ti, ó Deus, as Suas necessidades. Muitos estão chorando, só choram, e sabem dizer, Senhor, tem misericórdia. Senhor, apressa-te em me ajudar. Senhor, apressa-te em me socorrer. Muitos, ó Pai, estão aflitos, desesperados, estão em pânico, ó Deus, clamando por um milagre urgente. Meu Deus, eu me coloco nesta madrugada de hoje, ó Deus, em posição de intercessão, de oração intercessória, clamando pelo Teu socorro, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, ó Pai, sobre a vida de todos aqueles, ó Deus, que têm se refugiado no Senhor e na força do Seu poder. eu estou aqui, meu Pai, nesta madrugada, ó Pai, unindo a minha fé com esta pessoa, ó Deus, que tem buscado, ó Pai, refúgio no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente. Ó Deus, Todo-Poderoso, ó Deus, de misericórdia, compaixão e piedade, olha, meu Pai, por Teu amor e por Teu infinita misericórdia para os moradores da terra, ó Deus, com olhar de misericórdia. Ó meu Pai, socorre todos aqueles, ó Pai, que oram, que choram e que gemem, clamando pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pela Tua, ó meu Deus, benevolência. Ó meu Pai, atende aqueles que clamam e choram, ó Deus, pedindo perdão dos pecados, pedindo a Ti, meu Deus, mais uma oportunidade. Meu Deus, quantas pessoas, ó Pai, estão aflitas e desesperadas, porque, meu Deus, foram diagnosticadas, ó Deus, com câncer, com chagas malignas, ó Pai, com chagas mortais, ó Deus, tem misericórdia destas pessoas, ó Pai, porque, meu Pai, depois desta notícia, depois desse diagnóstico, ó Deus, elas ficaram deprimidas, elas ficaram, ó Pai, arrasadas, e agora, ó Deus, elas só sabem chorar, só sabem, ó Pai, lamentar, meu Pai, pelo diagnóstico que recebeu. Meu Deus, dê misericórdia destas pessoas, ó Pai, dê força a elas, ó Deus, dê graça a elas, para que elas possam, ó Pai, lutar e batalhar contra esta enfermidade, contra esta chaga maligna, meu Deus, venha visitar, meu Pai, os seus familiares, os seus entes queridos, ó Pai, que estão sofrendo juntamente com esta pessoa, dê graça a todos, ó Pai, tem de ó Deus misericórdia, compaixão e piedade, tem compaixão, meu Pai, tem misericórdia, ó Deus, cura e liberta, porque para Ti, meu Pai, nada é impossível, a Tua palavra diz, ó Deus, e o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, meu Deus, tem misericórdia destas pessoas, ó Pai, sara, cura, liberta, meu Deus, dê a elas mais uma oportunidade, opera um grande milagre, ó Pai, na vida de cada um, meu Deus, para a glória, e para a honra do Teu Santo Nome, meu Deus, tem misericórdia da humanidade, tem compaixão, meu Deus, apressa-te, ó Pai, em ajudar, meu Deus, apressa-te, ó Deus, em socorrer, ó meu Deus, e meu Pai, quantos, ó Deus, estão sendo oprimidos por Satanás, quantos, estão sendo castigados, ó Deus, pelo Diablo, tem misericórdia, ó Pai, tem compaixão, meu Deus, usa, meu Pai, de benevolência, ó Pai, essas pessoas, já não sabem mais, o que fazer, meu Deus, elas estão desconsoladas, ó Pai, elas estão deprimidas, ó Deus, elas já não têm mais esperança, ó Pai, elas já não têm, ó Deus, mais perspectiva de vida, ó Deus, porque elas foram, meu Pai, desenganadas, porque elas receberam, ó Pai, uma palavra, meu Deus, de morte, uma palavra, ó Pai, de destruição, de miséria, mas quem dá a última palavra, meu Deus, é o Senhor, o homem determina, uma coisa, ó Pai, mas a palavra que prevalece no céu e na terra, ó Deus, é a sua, meu Deus, dê mais uma oportunidade, ó Pai, para esta pessoa que foi desenganada, pela medicina, cura, meu Deus, Sara, meu Pai, liberta, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, ó meu Deus e meu Pai, eu te peço, ó Deus, neste clamor da madrugada, ó Pai, pelo milagre urgente, pelo milagre urgente, ó Deus, apressa-te, ó Senhor, por todos aqueles, meu Pai, que estão no leito de enfermidade, cura, meu Deus, liberta, dê a todos, meu Pai, saúde, evita, evita com abundância, muda agora mesmo, ó Deus, o quadro clínico destas pessoas, ó Pai, e realiza, meu Deus, um grande milagre, meu Pai, para a glória e para a honra do teu santo nome, é bem verdade, ó Deus, que muitos estão nas suas casas, residências, ó Pai, inválidos, ó Deus, acometidos de enfermidades, de doenças incuráveis, mas o Senhor é poderoso para curar, mas o Senhor, meu Pai, é poderoso para libertar, porque Jesus Cristo, meu Pai, levou sobre si, meu Deus, todas as nossas enfermidades, e por suas pisaduras, ó Deus, nós fomos sarados, no nome de nosso Senhor, desarmador Jesus Cristo, orianda a la maia, orianda a neve, andara a vossuíra, ori, canto a neve, andara a vossuíra, meu Deus e meu Pai, nesta madrugada, ó Pai, no clamor do milagre urgente, ó Deus, eu oro com autoridade e poder, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, firmado, meu Pai, nas promessas da tua palavra, que o Senhor, meu Deus, vela para cumprir, meu Deus e meu Pai, vai repreendendo, ó Pai, na casa desse homem, desta mulher, vai repreendendo, ó Pai, toda opressão satânica, toda opressão diabólica, ó Deus, vai repreendendo, ó Pai, toda fúria do diabo, ó Pai, nessa madrugada, ó Pai, contra a vida destas pessoas, contra nossas vidas, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, vai dissipando agora, ó Pai, todos os males, vai lançando por terra, ó Pai, todo espírito de amarração, todo espírito de impedimento, ó Deus, vai lançando por terra, meu Pai, pelo poder que há no nome, no sangue de Jesus Cristo, ó Deus, toda influência satânica, e diabólica, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai queimando todo o mal, meu Deus, venha meu Pai, com a unção da cura, e da libertação, meu Pai, nesta madrugada, que esta unção, meu Pai, venha contagiar, arrependo, mandar a vassoura, esta casa, e este lá, agora, ó Deus, e venha trazer a cura, meu Pai, e venha, meu Deus, trazer a libertação, ó meu Deus, e meu Pai, nós fazemos agora, ó Pai, uma oração ofensiva, ó Deus, para repreender, e expulsar, meu Pai, todo o espírito, de enfermidade, todo o espírito, de vício, de contenda, e de dissenção, nós oramos, repreendendo, ó Pai, todo o espírito, de adultério, de prostituição, todo o mal, que tem, meu Pai, destruído os casais, que tem, meu Pai, destruído as famílias, ó Deus, nós oramos, ó Pai, repreendendo, ó Deus, nesta madrugada, pelo poder, que há no nome, no sangue, de Jesus Cristo, cai por terra, Satanás, cai por terra, espírito imundo, cai por terra, principado, potestade, cai por terra, inimigo, da verdadeira justiça, o sangue, de Jesus Cristo, te repreenda, Satanás, sai desta casa, sai da vida, desta pessoa, sai da vida, desse homem, dessa mulher, sai espírito, do vício, sai espírito, da contenda, sai espírito, da rebeldia, da rebelião, sai espírito, da depressão, da síndrome, do pânico, sai espírito, da morte, da infernidade, sai cabobos, e guias, e olixás, vai saindo agora, vai saindo agora, em o nome, de Jesus Cristo, Satanás, o sangue de Jesus, te repreenda, o sangue de Jesus, te repreenda, pelo poder, que há no nome, no sangue de Jesus, Orianda, Lavaia, meu Deus, vai repreendendo, meu Pai, toda obra de macumba, ó Deus, agora, vai repreendendo, ó Pai, todas as palavras de maldição, vai lançando por terra, todo mal, meu Deus, vai repreendendo, ó Pai, nesta madrugada, meu Deus, todo espírito, meu Pai, de confusão, vai dissipando, todo mal, meu Pai, e dá vitória, ao teu povo, ó Deus, dá vitória, aos teus filhos e filhas, ó Pai, que ora juntamente, comigo agora, ó Deus, vai manifestando, teu poder, meu Pai, desde o alto céu, ó Deus, manifesta o milagre, urgente, ó Pai, subindo, meu Deus, da parte do Senhor, meu Rei, no nome do Senhor, Jesus Cristo, Orianda, Neve, Andara, Vassuíra, meu Deus e meu Pai, nesta madrugada, meu Deus, vai percorrendo, ó Pai, os presídios, ó Pai, vai libertando, os presidiários, ó Deus, as presidiárias, menores infratores, faça, meu Pai, destas pessoas, ó Deus, uma nova criatura, meu Pai, em Cristo Jesus, dê a eles, ó Deus, uma, meu Pai, vitória, ó meu Pai, na sua vida espiritual, liberta eles, ó Pai, reage, meu Deus, na vida de cada um, com teu Espírito Santo, e dê a eles, ó Pai, a liberdade, dê a eles, ó Pai, a vitória, venha convencer, meu Pai, os presidiários, as presidiárias, os menores infratores, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, trabalha, ó Pai, dê a eles, uma nova oportunidade, assim como o Senhor, deu oportunidade, ó Pai, a cada um de nós, ó Deus, se nós estamos aqui, meu Pai, nesse momento, concentrado, ó Pai, na sua presença, ó Deus, orando por toda a humanidade, orando por todos aqueles que estão sofrendo, orando por todos aqueles que estão sendo oprimidos, ó Deus, é porque o Senhor usou de misericórdia para conosco, é porque, meu Pai, o Senhor nos deu, meu Deus, uma oportunidade, é por isto, meu Pai, que nós estamos aqui, assim como o Senhor usou de misericórdia para comigo, assim como o Senhor me deu uma oportunidade, eu peço que o Senhor venha dar uma oportunidade para os drogados, para os alcoólatras, para os fumantes, para os presidiários, para os menores infratores, ó meu Pai, para os homens afeminados, para as lésbicas, dê a todos, ó Pai, mais uma oportunidade, a humanidade merece mais uma oportunidade, tem misericórdia, ó Pai, manifesta o Teu amor, manifesta, meu Pai, a Tua misericórdia, meu Pai, sobre a face dessa terra, meu Deus e meu Pai, eu oro neste momento, ó Deus, pela minha vida, meu Pai, me dá inspiração, meu Deus, para estar orando, ó Pai, para estar aclamando, meu Deus, para estar, meu Pai, intercedendo, ó Pai, venha me revestir, meu Deus, da Tua armadura, venha me revestir, meu Pai, do Teu capacete da salvação, dê, meu Deus, a espada do Espírito, escuda a fé, com o qual, meu Deus, nós podemos apagar, todos os dardos inflamados, do maligno, ó Deus, seja conosco, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que é Satanás, ó Pai, ele tem grande fúria, ó Deus, contra a nossa vida, contra a nossa alma, mas o Senhor é um Deus, meu Pai maravilhoso, mas o Senhor é um Deus, misericordioso, o Senhor é um Deus, aleluia, que dá ordem, ó Pai, aos Teus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar em todos os nossos caminhos, dê ordem aos Teus anjos, ó Pai, ao respeito desse homem, ao respeito desta mulher, meu Pai, conceda a vitória, ó Deus, conceda a livramento, ó Pai, livra essa pessoa, ó Pai, do homem violento, livra essa pessoa, ó Pai, do homem faccioso, do homem contencioso, ó Pai, livra, ó Pai, da bala perdida, livra de todo o mal, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Orianda, Lavaia, meu Deus, apressa-te, ó Deus, apressa-te, ó Pai, em socorrer, apressa-te, ó Deus, em ajudar, meu Pai, porque estas pessoas, ó Pai, estão aflitas e necessitadas, e necessitam, ó Deus, de um socorro urgente, ó Pai, vindo da parte do Senhor, ó meu Deus, olha para o sofrimento desse homem, olha para o sofrimento dessa mulher, ora, olha, meu Pai, para o sofrimento desse jovem, desse adolescente, meu Deus, essa pessoa não está vendo saída, essa pessoa, meu Pai, não está vendo solução para o problema dela, ó Pai, na mente dela, é meu Pai, que a única solução que existe, é tirar a própria vida, mas eu te peço, nesta madrugada, ó Deus, lança por terra essa seta, meu Pai, lança por terra esse mal, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, e desta pessoa agora, meu Pai, um grande livramento, ó Deus, vai repreendendo o espírito da morte, vai repreendendo o espírito, ó Pai, do homicídio, do suicídio, vai lançando por terra todos os males, ó Pai, todas as investidas de Satanás, ó Deus, contra esta pessoa, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei, ó meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, ó Deus, tem de compaixão e piedade, ó Pai, venha honrar a nossa fé, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, no clamor da madrugada, pelo milagre urgente, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que Tu és o único Deus, ó Pai, que tem pressa em ajudar, em socorrer a humanidade, é por isto, meu Deus do céu, que nós estamos, aqueles joelhos prostrados, ó Pai, para buscar, meu Deus, o Teu favor, o Teu socorro, a Tua misericórdia, ó meu Deus e meu Pai, venha nesta madrugada, meu Deus, derramar a Orianda, a La Baia, uma unção, meu Pai, diferenciado, ó Pai, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, meu Deus, Senhor, venha-nos dar vitória, Senhor, venha ser conosco, ó Deus, venha confirmar, meu Pai, as nossas orações, com curas e libertações, com sinais e prodígios, ó Deus, venha honrar a minha fé, meu Pai, venha, meu Deus, honrar a fé desta pessoa, ó Pai, que ora juntamente comigo, dá vitória a esta pessoa, meu Pai, em todas as áreas da sua vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá vitória, Orianda, La Baia, dá vitória, meu Deus, dá vitória, meu Pai, apressa-te em socorrer, apressa-te, ó Deus, em livrar, realiza um grande milagre, realiza, meu Pai, um milagre urgente, ó Deus, na vida desta pessoa, ó Pai, porque se o Senhor não realizar esse milagre, ó Pai, essa pessoa não vai suportar, ela não vai ter estrutura, ó Deus, tem misericórdia, ó Pai, socorre, apressa-te, ó Deus, vira o cativeiro, no nome do Senhor Jesus Cristo, Orianda, La Baia, meu Deus, vai repreendendo todo o mal, meu Pai, na obra do Senhor, vai repreendendo, ó Pai, toda a fúria de Satanás, ó Pai, na obra do Senhor, toda a confusão nas igrejas de Cristo, ó Deus, vai repreendendo todo o mal, meu Pai, nós sabemos, ó Pai, que o inimigo da igreja, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que o inimigo do seu povo, ó Deus, é o diabo, ó Pai, então eu peço pela igreja de Cristo nessa terra, eu te peço também, meu Pai, nesta oração, pela igreja pentecostal, aliança eterna, ministério, missões, igreja esta, ó Pai, ao qual o Senhor tem nos dado para pastorear, ó meu Deus e meu Pai, eu também ouro, meu Pai, pelo projeto cantil das crianças, ó Deus, venha preparar os recursos, ó Pai, para que nós possamos fazer a sala das nossas crianças, para que nós possamos fazer e construir, meu Deus, o segundo banheiro da nossa igreja, levanta empresários, ó Deus, levanta pessoas, ó Pai, com um coração bondoso e generoso, ó Deus, para fazer uma oferta de amor, meu Pai, na nossa igreja, na nossa congregação, para que nós possamos terminar a nossa igreja, para que nós possamos fazer, meu Pai, a sala das crianças, ó Deus, eu oro nesta madrugada, ó Pai, pedindo ao Senhor, meu Deus, pelo corpo de obreiros da nossa igreja, meu Pai, conceda aos Teus filhos, ó Deus, a Sua completa armadura, ó Pai, o Teu favor, meu Deus, a Tua misericórdia, meu Pai, venha fortalecendo os Teus filhos, ó Deus, dando a eles mensagem, dando a eles, ó Pai, inspiração, dando a eles, ó Pai, orações, pregações, súplicas e intercessões, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, os Teus obreiros, os obreiros da igreja, pentecostal, aliança eterna, venha abençoar o nosso ministério, ó Pai, venha plantar, meu Pai, nessa terra, em cada estado, em cada cidade, ó Deus, uma igreja, pentecostal, aliança eterna, ministério, missões, ó Pai, levanta em outros países, nos Estados Unidos, ó Pai, na Colômbia, no Paraguai, ó Pai, na Argentina, ó Pai, nos países, ó Pai, que tem língua espanhol, língua inglesa, venha espalhar, meu Pai, uma igreja, pentecostal, aliança eterna, ó Deus, sobre a face dessa terra, ó Pai, em cada canto desse país, e do mundo, ó Deus, para a glória e para a honra, do Teu santo nome, ó Pai, faça isso, meu Deus, porque para Ti, meu Pai, nada é impossível, meu Deus, eu apresento a Ti as causas na justiça, as causas trabalhistas, ó Deus, eu apresento todas as causas ao Senhor, meu Pai, venha dar vitória aos Teus filhos e filhas, ó Pai, que estão com causas na justiça, ó Deus, há muitos, ó Pai, que estão precisando da aposentadoria, e essa aposentadoria não chega, ó Pai, e essa pessoa já está entrando em dificuldade, porque ela não pode trabalhar, meu Pai, porque ela não tem condições para trabalhar, porque ela não tem saúde para trabalhar, mas eu te peço, ó Deus, julga a causa dessa pessoa, meu Pai, dá vitória, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia, meu Pai, tem compaixão e piedade, ó Deus, dê vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Orianda, Lavaia, Orianda, Neve, Andara, Vosso, Ira, Rebendo, Mandagai, meu Deus, vai dissipando todo o mal, meu Pai, meu Deus, aonde chega a nossa oração, meu Deus, aonde, meu Pai, chega a Orianda, Lavaia, a voz das nossas palavras, ó Deus, que venha chegar, meu Pai, a cura e a libertação, pelo poder que há no nome, no sangue de Jesus, meu Deus, eu oro pela paz desta pessoa, que ela venha ter paz no coração, que ela venha, meu Pai, ter tranquilidade, que a unção e a virtude do Teu Espírito Santo, meu Deus, venha, meu Pai, se manifestar sobre a vida desta pessoa agora, desde o alto, desde o alto, da cabeça, ó Pai, a planta dos pés, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz Orianda, Lavaia, um grande milagre, ó Deus, nos quatro cantos, lá terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Orianda, Lavaia, vai lançando por terra, meu Deus, toda acusação de Satanás, contra a nossa vida, contra a vida desse homem, desta mulher, vai lançando por terra, todo mal, meu Deus, vai repreendendo a inveja, ó Pai, vai repreendendo, ó Pai, o Espírito contrário, a maldade, ó Pai, ó meu Pai, vai repreendendo, ó Pai, toda a negatividade, que o ser humano, pode lançar no seu próximo, vai repreendendo, ó Pai, toda a obra maligna, satânica, e diabólica, ó Deus, envia os teus anjos, ó Pai, com as espadas de fogo, ó Pai, para cortar todo o mal, para cortar todo o laço do diabo, para quebrar toda a lança, ó meu Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu apresento a Ti, toda a injustiça dos homens, todo o mal que os homens, tem feito nessa terra, ó Pai, e põe nas Tuas mãos, ó Deus, e eu te peço, ó Pai, que haja justiça, vindo da Tua parte, meu Deus, sobre a face dessa terra, sobre toda a humanidade, porque os Seus juízos são bão, os Seus mandamentos são bão, ó Pai, a Tua justiça é boa, então eu te peço, meu Pai, julga com justiça, julga com retidão, meu Pai, esta geração, ó humanidade, meu Pai, quanta maldade da humanidade, ó Pai, quanta violência, ó Deus, quantas mortes, crimes de mortes, de roubo, ó Pai, quanta injustiça, ó Pai, cometida em nossos dias, ó Deus, vai repreendendo, ó Pai, esses males, ó Deus, vai dissipando tudo o mal, tem misericórdia da humanidade, tem de compaixão e piedade, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, venha dar vitória ao Teu povo, venha dar vitória, ó Pai, a todos aqueles que tem me procurado, ó Deus, pedindo oração, muitos tem pedido oração pela mãe, pelo Pai que está enfermo, está com câncer, outros com problema no casamento, problemas financeiros, venha, ó Pai, para argeotas, ó Pai, pessoas que estão enfrentando crises no casamento, pessoas que se divorciaram, pessoas que se separaram, tem misericórdia, meu Deus, venha restaurar, venha restituir, meu Pai, venha lançar por terra toda a Tua ação satânica e diabólica, ó Deus, na vida destas pessoas, ó Pai, Senhor, eu tenho orado por milhares e milhares de pessoas nessa terra, eu peço a Ti, meu Pai, que essas pessoas venham ter vitória, que o Senhor venha confirmar as nossas orações com milagre, com curas, ó Deus, com libertações, eu quero ouvir, meu Deus, testemunhos de milagres, testemunhos, meu Pai, de libertação, porque, meu Deus, é na sinceridade do meu coração, meu Deus, que aqui eu estou nesta madrugada, ó Pai, clamando ao Senhor, meu Deus, venha curar, meu Pai, venha libertar, meu Deus, venha agir, meu Pai, desde os altos céus, meu Deus, venha confirmar, meu Pai, a minha oração, meu Deus, com sinais e prodígios, ó Pai, com curas e milagres e libertações, ó Deus, para a glória e para a honra do Teu Santo Nome, meu Deus, meu Deus do céu, abre, ó Padre, a porta da palavra, ó Deus, para que nós possamos pregar o Teu Sagrado Evangelho, usa-nos, ó Deus, na oração, tem-lhe misericórdia, ó Padre, de nós outros, ó Deus, nós estamos aqui, meu Pai, na dependência do Senhor, meu Deus, porque nós reconhecemos, ó Pai, que sem Ti, meu Deus, nada podemos fazer, Senhor, venha perdoar os nossos muitos pecados, os nossos erros, transgressões, inequidades, sejam conosco, ó Deus, em todo serviço, ó Deus, no ministério da obra do Senhor, meu Pai, venha abençoar o nosso ministério de oração, ó Pai, venha abençoar aqueles que têm nos procurado, pedindo oração, venha realizar, meu Deus, curas e milagres, sobre a terra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, me usa para orar, meu Deus, me usa, meu Pai, para interceder, me usa, ó Pai, para curar os enfermos, expulsar os demônios, venha me usar, meu Deus, com autoridade e poder, venha me usar, meu Pai, para fazer a obra do Senhor, seja comigo, meu Deus, abençoa o meu ministério, o ministério da minha esposa, missionária Érica, Cândido Santos, abençoa o meu filho Ismael, minha filha Isabel, minha filha Isabel, abençoa o meu filho Geraldo, minha filha Mariana, abençoa o meu filho que está chegando também, meu Pai, o Ezequiel, venha cuidar da minha casa, meu Deus, venha cuidar da minha família, meu Pai, venha nos suprir, meu Deus do céu, nas nossas maiores necessidades, orianda a la baia, meu Deus, vai de contra aos aflitos, ó Pai, aos desesperados, ó Deus, vai de contra, meu Deus, a todos aqueles, meu Pai, que estão sofrendo, meu Deus, e usa, meu Pai, de misericórdia, orianda a la baia, ori canta a neve, andar a vassuíra, meu Deus, venha nos atender, meu Pai, venha nos ouvir, meu Deus, orianda a la baia, a Tua palavra diz, ó Pai, em Jó capítulo 8, verso de número 5, mas se de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por Ti, e restaurará a morada a Tua justiça, ó meu Deus, é na sinceridade do meu coração, que eu estou aqui orando, que eu estou aqui buscando, ó Pai, venha fazer, venha realizar milagres, ó Pai, a Tua palavra diz, meu Deus do céu, que Tu fazes, ó Deus, com que o solitário, meu Pai, viva em família, faça isso, meu Deus, faça, meu Pai, com que o solitário, venha viver em família, faça com que a mulher estéreo, ó Deus, seja, meu Pai, alegre, mãe de filho, realiza um milagre urgente, ó Pai, na vida do solitário, realiza um milagre urgente, na vida da mulher estéreo, do homem estéreo, que eles venham ser fecundos, que eles venham ter filhos, ó Pai, que eles venham alcançar, meu Deus, o galardão do Senhor, o presente do Senhor, ó meu Pai, o Senhor sabe, ó Deus, que o objetivo de todo casal, quando eles casam, meu Pai, é formar família, ó Deus, e já faz meses, ó Pai, e anos, ó Pai, que esse casal casou, e eles estão tentando, ó Deus, ter filhos, e não conseguem, ó Deus, porque estão enfrentando um problema, meu Pai, mas o Senhor é poderoso, ó Deus, para tocar nesse homem, nesta mulher, para que eles possam ser fecundos, ó Deus, para que eles possam, ó Pai, gerar filhos, para a honra e para a glória, do Teu santo nome, realiza, meu Deus, esse grande milagre, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, a Tua palavra diz, ó Deus vivo, que para Ti nada é impossível, meu Deus, eu estou aqui nesta madrugada, ó Pai, no clamor, do milagre urgente, ó Deus, pedindo ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor venha se apressar, pela humanidade, nós estamos aqui, meu Pai, orando, fazendo esta oração, meu Pai, baseado no Salmo 70, firmados, ó Deus, na Tua palavra, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que esta pessoa agora, rependou, mandar a vassoura, meu Deus, que esta pessoa agora, meu Pai, venha receber uma unção de paz, uma unção de cura, e de libertação, ó Pai, definitivamente, por completo, ó Pai, de uma vez por todas, em Sua vida, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, haja paz nessa vida, haja paz na vida desse casal, nessa família, nessa casa, nesse lar, haja paz, meu Pai, nos quatro cantos da terra, visita a capital de São Paulo, Rio de Janeiro, repreende o espírito da morte, nas capitais do Brasil e do mundo, visita a Síria, meu Deus, visita a África, Pai, Jerusalém, tem misericórdia, essas nações, eu oro pela paz do mundo, ó Deus, eu oro, meu Pai, pela paz de Jerusalém, eu estou aqui no clamor, meu Pai, do milagre urgente, ó Deus, quantas pessoas, ó Pai, estão precisando, de um milagre urgente, ó Deus, vim a fazer, meu Pai, vim a realizar, meu Deus, pessoas que querem ser felizes, no amor, pessoas que querem, encontrar os seus parceiros, formar, meu Pai, um casal, uma família, meu Deus, o Senhor não criou um homem, para ser sozinho, para todo homem, ter uma varoa, para toda varoa, meu Pai, ter um varão, ó meu Deus, e meu Pai, eu oro, repreendendo nesta madrugada, meu Deus, todo sofrimento, da humanidade, tudo aquilo, ó Pai, que causa sofrimento, na vida destas pessoas, no nome do Senhor, Jesus Cristo, ó Deus, eu estou aqui, concentrado, na Tua presença, meu Pai, nesta madrugada, orando, ó Pai, pela felicidade, destas pessoas, ó Deus, no nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Pai, no clamor, meu Deus, do milagre urgente, ó Pai, venha fazer, meu Deus, venha conceder, meu Pai, venha realizar, meu Deus, pelo poder que há no nome, no sangue de Jesus Cristo, Orianda, la Baia, meu Deus, vai lançando por terra, meu Pai, toda palavra de maldição, toda oração contrária, toda reza brava, toda inveja, meu Pai, vai lançando por terra, ó Pai, toda obra de macumba, ó Pai, feito no cemitério, na cachoeira, na mata virgem, na encruzilhada, no centro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, vai repreendendo, toda obra de voodoo, meu Pai, vai cortando, desfazendo, todo mal, nesta madrugada, no clamor, do milagre urgente, ó Deus, no nome do Senhor, Jesus Cristo, dê ordem aos teus anjos, ó Pai, o nosso respeito agora, e envia nessa casa, agora, nesse lar, anjos do Senhor, meu Deus, para dissipar, meu Pai, para repreender, meu Deus, todos os males, ó Pai, no nome do Senhor, Jesus Cristo, Orianda, la Baia, meu Deus querido, meu Deus maravilhoso, eu vou chegando, meu Pai, ao final desta oração, na certeza do milagre, meu Deus, na certeza da vitória, meu Pai, porque o Senhor vela, com a Tua palavra, para cumprir, e a palavra do Senhor, diz, meu Deus do céu, que a oração, feita por um justo, meu Pai, pode muito, em seus efeitos, e eu creio, meu Pai, que vão ser, efeitos de curas, e libertação, e testemunhos, meu Deus, de milagres, para a glória, e honra, do Teu Santo, nome, ó Deus, em o nome, do Senhor, Jesus Cristo, meu Pai, amém, Jesus, e graças a Deus, glória, Deus Pai, Deus Filho, glória, Deus Espírito Santo, cantou, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que o melhor de Deus, venha acontecer, na sua vida, no nome de Jesus, levante a sua cabeça, tenha bom ânimo, e vai para cima, daquilo que você, quer para a sua vida, vai para cima, daquilo que você, sonha em ter, em conquistar, vai na tua força, e Deus será contigo, no nome do Senhor, Jesus Cristo, meus irmãos, meus amigos, Deus os abençoe, até a próxima oportunidade, no nome de Jesus, Amém.